Olha só, eu tô na IASG e ó, já dá pra entender do que nós vamos falar, né? Vamos falar pras crianças, inglês infantil, e essa forma lúdica que vocês têm de trabalhar com as crianças, né Fabi? Ai, nem fale. Gente, essa é a família do Peri, pra quem não sabe, toda a família tá aqui, mami, daddy, tá todo mundo. E aqui no IASG as crianças, eles aprendem de forma lúdica, de forma multidisciplinar, são atividades artísticas, atividades físicas, ou seja, movimento, né Grai? Então o que que acontece? As crianças aprendem da forma que eles mais sabem fazer, que é a forma de brincando e de movimento e de interagindo, exatamente. Então os temas das aulas são ligados, né, em toda essa parte aqui, e temas atuais, e uma coisa que o IASG tem que é muito bacana, são os temas de cidadania e sustentabilidade. Ah, que interessante. Tanto que a marca do IASG é você cidadão do mundo, né, então serve pros pequenos, né, nós estamos falando da faixa etária de 3 até os 10 anos. Isso que eu ia te perguntar, a partir de que idade, então, que a gente já pode escolher o colégio aqui pra começar? 3 anos. A partir dos 3 anos nós já temos. E o infantil vai até? É, então até os 5, 6, né, que nós chamamos, nós dividimos em little kids e kids. Então são as duas faixas, então vai dos 3 até os 10, tá? Então isso, assim, é muito importante. Então é a carinha do IASG lidar com esses temas aí de sustentabilidade do planeta, então desde pequeno eles já têm essa noção de como funciona o planeta e ajudar, né? Então isso é a carinha do IASG. Isso é fantástico. Sabe o que eu ia te perguntar aqui? Muitas mães que eu converso, elas têm uma dificuldade de ficar com a criança, com o filho em casa e fazer a tarefa, responder as perguntas, né, que elas aprendem no colégio. Vocês entram aí também, né? Como que vocês poderiam fazer esse trabalho? Foi ótimo você tocar nesse assunto, por quê? Ontem mesmo, estava conversando com uma mãe sobre isso, tenho conversado bastante com pais sobre isso e os pais não estão conseguindo ajudar os filhos com as tarefas escolares, né? Então tem duas matérias mais chatas aí, tem a matemática, eu acho que muitos pais vão se identificar, por quê? Porque aquelas continhas de matemática que nós fazíamos, que nós aprendíamos, eles não podem mais explicar daquela maneira para os filhos. Mudou toda a parte de metodologia. Mudou, mudou. Eles estão ficando malucos, então assim, é uma loucura isso. E além da matemática, né, o inglês também. Então essa mãe me relatou, eu não sei, a minha filha tem um texto para fazer, para interpretar, eu não consegui ajudá-la, né? Uma criança de 9 anos, não consegui ajudá-la. Então, o que eu digo aos pais? Pais, deixem esse cargo para as escolas de idiomas, no caso aqui do IASG, para ajudá-los, né? Com essa carga. Então, assim, eu estou muito feliz que as escolas, principalmente as escolas particulares, estão cada vez colocando mais horas de inglês, estão percebendo a importância. A importância. Exata necessidade. Só que, pelo menos, as salas têm 20 alunos, um pouco mais. Então, o que acontece? A escola de inglês, a escola de idiomas é o lugar ideal para que eles aprendam, para que eles adquiram a fluência. Então, esse aprendizado vem vindo, vem vindo e, principalmente, ajude na escola que eles estão estudando. Então, isso é muito importante. Interessante. Está vendo só, gente? Não adianta. Cada macaco no seu galho, né? Não falam isso? Cada um no seu lugar. É isso mesmo. E a Fabi, ela ama o que faz. A gente percebe na hora que ela explica. Então, nos dá confiança de poder entregar a educação dos nossos filhos na parte da língua inglesa para a IASG, né? Isso mesmo. Tantos anos no mercado. Só que ele acaba mais de 40 anos, né, Fabi? É, 40 anos e seguindo. A Fabi está há 5 anos, porque ela é novinha, né, Fabi? Muito novinha. Muito. Mas, gente, sempre com essa alegria, vocês que estão assistindo a gente, venha conhecer, bater um papo com a Fabi, que ela vai explicar a metodologia, explicar qual é a melhor sala para a tua filha ou teu filho, tá bom? Maiores informações, você pode estar vindo aqui na IASG, que fica na Governador. Governador 673. Bem no final, tá? Bem no final. E o telefone? 3422 4587. Tá aí, liga a agenda, venha conhecer a escola, que eu tenho certeza que você vai se encantar com a metodologia, com o atendimento e tudo mais. Fabi, muito obrigada e até semana que vem. Eu que agradeço.